Glória a Deus! É o nosso Devocional do Dia, hoje sábado 13 de abril e nós seguimos a leitura cronológica do Evangelho de Mateus em nome do Senhor Jesus, já para nos abençoar nesta maravilhosa data. Mateus 12 a partir do verso 25, nós vimos ontem os fariseus caluniando Jesus dizendo que ele não espelha demônios, senão pelo poder de Beuzebú, o maioral dos demônios. Daí vem o Senhor Jesus com a sua poderosa resposta a estes caluniadores. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então, lhe saquerá a casa. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não a junta espalha. Por isso, vos declaro. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aos caluniadores é isso. Vocês estão cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, pois vocês estão atribuindo a obra de Deus ao demônio. Isso é algo muito sério, portanto, é algo que não haveria, infelizmente, não haveria perdão para eles. Portanto, em nome de Jesus, adoremos ao Senhor, o louvemos, estejamos junto com Ele. Não atribuamos jamais a obra de Deus ao diabo como estes homens fariseus fizeram. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo neste sábado. Pai, obrigado por mais este dia, pelo Teu amor, graça e misericórdia. Senhor, tenhamos um dia abençoado, Teu caminho nos fortalecendo, desembaraçando. E obrigado, porque nós Te adoramos e Te louvamos. Em nome de Jesus, eu orei. Amém? Jesus te ama. Tenha um ótimo sábado, noite e reflexão, noite e a paz.